Música Bora que bora Dá mais um vídeo no canal Código Alcântara Motorista Dessa vez Nós não vamos para o Nordeste Nós vamos aqui para o Norte Sentindo Tocantins Aqui Vai sentindo Maranhão PHBR 153 Já tem algum tempo Nós não vemos por aqui Não passamos por aqui Sempre dá Só porque Estão fazendo aqui Uma melhoria aqui Essa pista agora é pedagiada Né Alguns lugares está o tapete Outros estão arrumando E Nós já vamos passar nos pedágios Da ONU 5.3 Né Para você que não sabe Não sabe disso Agora o 5.3 já tem pedagem Funcionando Né Nosso destino é Araguaína No Tocantins E é isso Bora com nós Virar a câmera aqui Para vocês Assistir aqui Nós aqui na frente Aproveita e se inscreve aí No canal Já deixa aquele like maroto E bora lá para mais um vídeo No canal Claudio Alcântara Motorista Valeu gente Vambora E aí E aí E aí E aí Vem cá, tá? Aqui é o pessoal da... do Chapéu Virado, né? Falou aí meu amigo, é o Cleio da Caçamba lá de... do Rio de Janeiro, né? É Rio das Ostras? Tá lembrando o Rio das Ostras e o nosso amigo lá, Caminhão Pipa. Mas é isso, vamos que o vale. É... aqui gente, eu tô de costa para o Girassol, Edilândia, né? E de frente aqui para a Cocauzinho, no Goiás, tá? Goiás. Eu preferi vir por aqui porque tem como você vir pelo Paternado também, né? Os Miros falam que aqui é um pouco mais longe, mas eu acho melhor por conta que aqui não tem muito... Você anda mais solto, né? Mais livre, né? Aí o caminhão desse porte ele anda mais solto. Assim, veja bem. Você economizando freio, economizando retorno, curva, quebra-mola... Isso tudo, no final da conta, dá resultado de... de gasto, né? Você gasta menos. Menos longe de freio, menos passar queda-mola, menos probabilidade de mola, é... É menos várias coisas, né? Você tem sempre que pensar além dessa questão. Aí nós vamos sair ali na... Aqui nós estamos na 070, nós vamos sair aqui em Cocauzinho, né? Vamos pegar a direita. Vamos sair lá em Dois Irmãos. Aí lá em Dois Irmãos nós vamos sair lá em Uruaçu. Aí Uruaçu é reto. Vamos embora até... vai retão até chegar em Araguaína. Pão demais da conta, só. Comi o genário, a esposa... Ah, em Minas Gerais. Um forte abraço, viu? Hora de comer um queijinho, genário. Logo que vamos. Belos cabecinhas de cotonete. Ai, ai, ai. Vocês nos trazem muita alegria. Isso é muito bacana. Ver vocês aí interagindo conosco. Muito bom, muito bom. Vamos ver. Bora que bora. Só gratidão. Chegamos no trevo aqui, ó. Trevo de Cocauzinho, ó. Tem aquele posto ali, tem uma laxadete muito boa ali. Tem aquele posto ali. A estarela hardened no Triângulo. Um direito muito boa. Antes... Aqui vai para Pirinópolis, ó. Vai esquerda, vai para Nápolis. Enriqueilândia. Ainda vamos pegar sentido Niquelândia. Vamos pegar a sentida do Niquelã Acho que volta a sentida da cidade do Goiás Mas tá longe já Do Goiás veio aqui Não tá longe Porque tem uma placa na sede de Brasília Tem essa aqui Porque vai ter uma direção Vamos pegar aqui as esquertas Pegar aqui Casa direita Pegar sentido Niquelândia Sentido Niquelândia Já parei muito aqui Quando eu ia Pode rever vídeos nossos Antigos aí Você vai ver a gente aqui Parando aqui nesse cantinho direito Pra gente amarrar Catraca de cimento Sempre folga né Sempre para pra fazer aquele reaperto Então é isso Vamos que vamos Agora nós vamos até Lá no trevo do Dois Irmãos Bastante curva aqui Temos que tomar cuidado Bastante curva Desce bastante Eles chegaram no pedáculo Vou mostrar pra vocês Vamos lá e volta Sai daí Só pra vocês perceberem um pouquinho Que a gente já faz um tempo Que andou por aqui né Já viu um pouco das curvas Desce bastante né Depois do trevinho lá Que vocês viram lá Bastante curva né Perigoso Só descendo Quando eu desci aqui no NH Meu Deus do céu Você tinha que estar Atento toda hora né Tinha o fremotor Não funcionava E Caminhão 40 toneladas Que era um do bitrem né E aí você anda já Assombrado E o perigo é você ter alguém Na frente Que parou né Você não consegue nunca parar Caminhão nenhum né Mas Deveram algumas situações Naquela A gente ainda Um gado redobrado Esse aqui também Ele tinha ido redobrado Claro né Mas Não ainda é aquela na onça Era maior ainda Maior ainda Agora Esse aqui Não foi Foi um pedaço que fez Não Vem gente Esse aqui já estava Pronto há anos Vamos rodar No cimento aqui Há sei lá 3, 4 anos atrás Ou até mais Quase 5 anos atrás Se brincar Essa é a média De 4 anos É Então Ela estava tudo assim Toda se arrumadiza É um meio De você Não entrar Para o Pai do Bernardo No caso né Você tem a pista De Pai do Bernardo E tem a pista Que você vai Sentindo Sentindo Facalzinho Que seria Essa daqui né Aqui ó Dá para você notar Que já tem Um apoio Do pedágio Aqui ó Essa pista Não era pedagiada Começou Esse ano Começou esse ano Eu faço Até por um Já disse para vocês Que eu não passava Aqui ó Então é beríndico É beríndico Tem aqui O pedágio Tem a Você tem o apoio Porque tem a Cobrança É Ecovias Que é o Que é onde Está organizando Ecovias É Se a gente conseguisse Um pedágio Desse A pista Me põe Aqui Só botar Para cobrar E manter O edifício É construir Não é manter Né O edifício É construir Agora a pista Boa Gente A pista Boa Não sei Como é Que está O 153 Vai ficar Vai ser De uma Surpresa Né Como é Que vai Estar A 153 Vamos ver Vamos ver Uma hora Duas horas Já De viagem A gente Já vai Estar Lá A 153 Talvez A gente Almoce Lá No posto Do Barajó Lá Canerim Almoço Por ali Vai dar certo Eita Que calor Mas Está bem Geladinho Vai ser Sente O maior Massa Parabéns Chegando Aqui no Trevi Que eu queria Falar Para vocês Entramos Lá Em Colcauzinho Mostra Aqui O trevo Aqui Porque A gente Sair Lá 153 Se liga Se liga E aí Está gostando Do nosso Goiás Nosso querido Goiás Minha terra Que eu moro Aqui Para o próximo Brasília Minha mãe É Goiânia Goiânia É uma Itapací Itapací Sabe Diga É isso É isso É uma mistura Eada Ai 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 Chegando Chegando aqui No pedágio Aqui Agora Não Não Tinha Nesse Pedágio Na época A gente Puxava O cimento Aqui Mostra Aqui Para vocês O pedágio E Deixar O Massa Aí Ele Está Nosso Vídeo Nesse Não Daqui A pouco Fica Muito Compreido Para vocês Beleza Te Acabam Para ter Um Plane Motorista Pedágio Daqui A pouco BR 153 Mas O pedágio Que você Não Conhece Que eu Também Não Conhece Aqui Na BR É No Sentido BR 153 O pedágio Aqui É Caro É Caro 13 Reais E 10 Centavo Por Eixo Ai Se Multiplica Por Nove Meu Gente Vai Dar Mais De R$ 100 Caraca Tô Liso Acabou o dinheiro Do motorista 13 Reais Dez Centavo Paraguai Aqui É a terra Dos pescadores Não Tinha Essa Praça De Pedágio Não Aí Agora Não Tem Mais Gente Isso Vai Se Espalhando Tô Aqui Muito Acabou Vamos Ver Aqui Vamos Ver Aqui Chega Motorista O que aconteceu Deu uma parada Devagar A doidinha Do palinho Modesta Passeando Aqui No Caraguai E Agoniada Botando a mão pra fora Buzinando O outro lá Tentando pagar E o outro aqui Agoniado É Agora Vai passar O cara Acho que Tá sem dinheiro Acaba Esquece O dinheiro Sabe É Ó Esse é Um caso Atípico Assim Digamos Assim Mas Acontece Muito Na pessoa Ela não tem Dinheiro Tem cartão De crédito Tem Pix Tem um monte De coisa Mas dinheiro Vivo Mesmo Não tem Pra pagar O pedágio Entendeu Acontece Muito Principalmente Assim Ó Você sai De perto De casa Quando você Vai Se deparar Um pedágio Desse Eu ia te falar Parece Que aqui Tá aceitando Até cartão De crédito Eu ia te falar É muito Vamos pagar O pedágio Vamos pagar Porque Se não pagar Não passa Nove eixo 117 reais Gente Meu Deus Do céu Se não Onde é que Tá o dinheiro Mais Vou ficar Empenhado Logo É aqui Mesmo Ou Esse pessoal Faz Uma hora Por aqui Por perto Pra botar Esse negócio Jesus Amado Ó A tarifa Aí do lado Daí Dá pra tirar A frente Aqui Tirei a frente Mas É botar Na frente De vocês 3 e 10 Ó Meu Deus 117 reais E aí Tá vendendo Não Tem algo Nove e dois centavos Nove e dois centavos Subiu Pagou Obrigado Vambora Né A menina Não tem culpa Não Você pagar 117 reais Para você Ai Ai É assim Gente É assim 117 reais Caraca Tô até com 12 mil reais Dá pra ir Voltar A Araguaína Sei não Se passar Dez pedaços Desses Vai dar mais Depois Eu te conto Essa história No final Beleza Te acalma Vai ter um Plane Motorista Daqui a pouco Ali na BR-153 Destino Araguaína No Tocatins Beleza Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Se Deus Assim nos permitir Um forte abraço Obrigado pelo carinho Sempre de todos vocês Valeu gente Muito obrigado Vai te dar a vocês Todos Bora KM156 Daqui a pouco Ali na BR-153 Acelera o carro Acelera o carro Vamos lá Acelera o carro 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 Legenda por Sônia Ruberti